Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, meu nome é Rui Araújo e hoje o meu convidado José Loureiro, o Zé, para quem não sabe, e eu vou dar a minha opinião, depois eu deixo introduzi-lo. Para mim é uma referência no mundo do culturismo, principalmente na vertente natural, que é aí que ele se especializa, otimizador de treino, online coach e honestamente das melhores pessoas que eu conheci nesta área em termos de serviço e trabalho. Pessoalmente, infelizmente, ainda não temos oportunidade, mas assim que pudermos. Zé, apresenta-te tu, fala um pouquinho sobre ti, mostra a malta quem és, é tudo teu. Certamente, e desde já, amigo, quero agradecer este convite, é com todo prazer que estou aqui a falar contigo, tenho-te em grande estima, como deves saber, até porque conhecemos-nos já há um valente tempo, aliás, trabalhamos juntos, já há um valente tempo. E digo novamente, é um prazer estar aqui, amigo, é mesmo com todo gosto. Portanto, sou o José Loureiro, mais conhecido por Incast nas redes sociais, ou mais especificamente no Instagram. Sou coach online, faço acompanhamento e mentoria de atletas de culturismo natural, suas várias vertentes, e também a praticantes mais recreativos de musculação. Em todo o caso, o objetivo é uma melhoria combinada de rendimento, competição corporal e saúde e bem-estar do indivíduo. Também sou, eu próprio sou atleta de culturismo, no momento até estou em preparação competitiva, este será o meu ano de estreia, finalmente, para ter sido o ano passado, mas com turistas de lockdowns, e toda esta situação da pandemia não me possibilito a tal, tive de cortar a preparação ao meio, mas pronto, também não é por aí. O meu background académico não é na área desportiva, fiz mestrado integrado em engenharia mecânica. Deixa-me só interromper-te, desculpa. Porquê engenharia mecânica? Porquê? Era o que eu ia dizer. Bem, quando cheguei ao final do secundário, eu não tinha determinado o que é que gostaria de fazer no futuro, acho que acontece a muitos de nós. Claro. A meu ver, o sistema educativo português, de forma geral, apressa-se um pouco a lançar-nos para o mercado de trabalho, e lá está muitos, não chegam a ter a oportunidade de se conhecer melhor, de perceber quais são de facto os seus interesses, antes de escolherem um rumo definitivo. É isso que acontece nessa altura. Mas tinhas alguém na família que te levou para a área de engenharia? Ah, tive influências, tive influências. Obviamente que era uma boa aposta, não é? Sim. Ainda para mais, é uma área que dá para um vasto lag de saídas, e até foi uma das razões pela qual eu fui para ela. Eu era bastante bom em matemática, física, gostava dessas disciplinas. Tudo aquilo que a Malta não gosta. Exato. Também sempre fui apaixonado por design. Na verdade, em vez de envergar por ciências, no secundário, eu era para ter ido para artes, só que lá estava mais uma vez influenciado pelos meus pais, em termos de saídas, não era a grande aposta. Lá acabei para ir para ciências. Felizmente, eu era bom no panorama geral, portanto, eu na verdade pedia para qualquer área. Mas pronto, escolhi essa, por causa das possibilidades que oferecia, e quando me preparei na faculdade, a certo momento apercebi-me que não era aquilo que eu queria realmente para mim. Tu fizeste que há dois anos? Três? Não, fizeste tudo, não foi? Fiz cinco anos. Fizeste cinco anos de um curso que não gostavas, até descobrires que não era aquilo que querias. Eu vou-te explicar. Pronto, primeiro ano, foi primeiro ano, muita comida, muita vida, uma pessoa nem está, muita festa, uma pessoa nem está muito virada para o curso, não é verdade? Segundo ano, entrei pela primeira vez no ginásio, porque lá está, tanta comida, vida, fez-me adicionar uns valentes quilos. Segundo ano era dois mil e? Só para dar contexto. Dois mil e onze, creio. Dois mil e onze. Exato. Então o primeiro momento em que pisaste no ginásio, ou que entraste no ginásio, foi em dois mil e onze. Sim, sim, se não tenho eu. Portanto, lá está. Entrei no ginásio com o objetivo de, olha, perder algum peso, sentir-me melhor com a minha imagem corporal, só que o bichinho pegou. Fiquei apaixonado pela musculação. Nessa altura, recordo-me perfeitamente, eu treinava sete dias por semana, sempre full body, e não havia rest days para ninguém, era sempre a dar. Enfim. E eu fiquei aqui com uma coisa, Zé, que eu no outro dia vi, que foi, tu acho que disseste em qualquer momento, não me recordo o ano, que tiveste um PT que te acompanhou no início da tua trajetória, não foi? Ou não? Tive, tive. Nesse momento tive logo um PT, quando entrei no ginásio. Sim, sim, sim. Hoje, de acordo com o que tu sabes, de acordo com o teu panorama, a pessoa que te acompanhou, de 0 a 10? Epá, eu já não me recordo do plano que me passou na altura, só lá está, tenho ideia de que era um full body, com uma elevada frequência semanal, e eu exagerava. E tu repetiste-o? E eu repetia mais vezes do que era suposto, mas tenho ideia que o plano até estava bem adequado, era tipo um exercício de pressa, um padrão de agachamento, depois um padrão de remada, era bem distribuído. Ainda te lembras do nome dele? Da pessoa? Não, não, não. Um abraço para ele, qualquer das formas. Um abraço para ele. Já lá vai muito tempo, já lá vai muito tempo mesmo. Mas pronto, como eu estava a dizer, apaixonei-me pela atividade, e desde então nunca mais alarguei. No segundo ano de faculdade, ou no terceiro já, comecei a investir fortemente no percurso desportivo. Sim. Começou aí o meu interesse pela teoria, comecei a ler tudo que conseguia encontrar, o que a meu ver eram boas fontes, na altura... Isto falámos em 2012, 2013, mais ou menos. Ok. Infelizmente na altura não havia a quantidade de boa informação que há agora, e aliás, muito que sabemos agora, não se sabia na altura. Mas pronto, peguei nas referências com as quais me identifiquei, e lá está. Como disse, passei muito, muito do meu tempo a investir fortemente no desenvolvimento das minhas competências, a esse nível, e comecei a deixar de lado um pouco o curso, apesar de continuar a ter boas notas, e a passar sempre a tudo. Como disse, fiz o mestrado integrado em 5 anos, portanto... Olha, o seguinte, tu durante o teu percurso académico, uma vez que já estavas um bocadinho dentro da área do desporto, convenceste algum colega teu a treinar, ou até tiveste um primeiro cliente nesse sentido, foi? Sim, sim, sim. E lá está, aí também percebi que eu gostava de ajudar pessoas neste âmbito, nessa altura. Olha, um dos meus melhores amigos é um gajo de Coimbra, lá está, porque eu gostei em Coimbra, Tiago André, e era eu que por vezes lhe fazia os planos de treino, na altura. Eu já ajudava o pessoal de chegar, e adorava, adorava fazer aquilo. Mas pronto, eu tinha de fazer o curso, no terceiro ano ainda pensei em desistir, de estar de desporto, aliás, quis fazê-lo, mas lá está, pais e não sei o quê, lá me convenceram a terminar o percurso na área do percurso, a nível de mestrado, e pronto, a coisa ficou para trás. Mas lá está, nunca deixei de estudar, estudar a hipertrofia, tudo isso, nunca deixei de treinar seriamente, e alguns anos depois, quando eu já estava a exercer a profissão, cheguei à conclusão de que aquilo, de facto, não era para mim. Tinha de estar oito horas diárias à frente do PC, a fazer algo que não me chamava nada, enquanto que o que eu queria fazer, ou era treinar, ou era estar a ver podcasts relativos a bodybuilding, ou ler livros, ou até nesse contexto. Mas olha, não deixa de ser interessante, que é, tu antes trabalhavas numa secretária oito horas, não deixa de ser muito diferente daquilo que acabas por fazer hoje. Pois não. A única diferença é que hoje tens um gosto muito diferente por aquilo que tu fazes. Claro, nada a ver. Eu estou a tirar para o ar e tu corriges-me se eu estiver errado. Tu por dia deves passar o quê? Umas seis, sete horas sentada, em frente ao computador, entre atualizações, entre prescrições, entre pauses que fazes, na média. Não chego às oito, pá, depende dos dias. Lá está, depende dos dias. Tenho dias, se for preciso, trabalho duas horas. Tenho outros, se for preciso, trabalho mais que oito. Estou até ao final da noite à frente do PC, ou como ontem, como têm sido estes últimos tempos, por acaso. Só que a vantagem é, tenho flexibilidade horária, o que para mim é essencial. Não tenho horários para começar a trabalhar. Durmo que eu tenho a dormir, acordo à hora que estiver de acordar. Claro, sempre. Claro, uma rotina. Exato, há uma rotina. Mas, lá está, só não sentir essa obrigatoriedade, de as x horas tenho que estar a fazer isto, as x horas tenho que estar a fazer aquilo. Deixa-me dizer-te uma coisa. É um stress relief enorme. Perguntar uma coisa, eu acho que foste tu, mas eu posso estar enganado. Tu não tinhas um setup manhoso, em que punhas o computador em cima da passadeira? Ainda faço isso. Ainda fazes isso, não é? Eu vi isso no outro dia no Matt Tuggas, que tu conheces também, que já me enviaste vídeos dele. Sim, sim, sim. Eu, por acaso, sigo no Instagram. E ele criou um... O meu coach fez isso agora, já o vi? É? Ah, não o vi. Ele estava a fazer umas construções. Ele tem um setupzinho, tem a passadeira, mete uma velocidade muito reduzida e consegue fazer uns, sei lá, 5 mil passos, que seja assim em brincadeira, enquanto consegue trabalhar e não deixa de ser interessante como nós, como a nossa área inventa cada coisa engraçada para tentar dar os passos diários. Para fugir um bocadinho daquilo que é, mesmo eu hoje em dia, obviamente, também estou muito sentado e foi uma das razões pelas quais eu acabei por comprar a passadeira, que até te falei. Que agora está um bocadinho mais parada. Não, para mim está um bocadinho mais parada. No início foi ótimo. Agora! A minha namorada, de vez em quando, vai lá, mas também é muito pouco. Filho também vou lá de vez em quando. É só para não dizer que não uso, mas por acaso no início foi incrível. Agora! É uma questão, David. Pá, não é uma coisa que eu aprecio fazer, mas quando tem de ser, tem de ser. Eu também não. E lá está. Enquanto estou lá, ainda estou lá bastante tempo por dia, quase uma hora e meia, tenho que estar a fazer outras coisas, tenho que estar a ser produtivo. Claro, claro. Posso estar ao luxo de simplesmente estar a olhar para a parede enquanto anda. Não, nem conseguiria. Eu gosto de ver vídeos, ou podcasts, ou até mesmo estar a fazer companhia, por exemplo, enquanto está a dar... Apá, nem que seja uma novela, que seja um filme. Gosto de fazer cardio nesse sistema. Se eu estiver a fazer cardio sozinho, só na passadeira, já não gosto. Sim, eu também, se não estiver a trabalhar, ou estou a ouvir um podcast, estou a ver um vídeo qualquer no YouTube, estou a fazer alguma coisa produtiva. porque isso para mim é essencial, não consigo estar quieto sem fazer nada. Exato. Rar é o caso. Também é um raro. Às vezes preciso, mas lá vai, quando eu tiro uma semaninha de férias, ok, quando já estou a chegar a um ponto de saturação, de exaustão psicológica, e aí tiro uma semaninha que não faço nada. Estou a jogar PS4, sou preciso, do dia à noite. Ok. Mas deixa-me voltar atrás na conversa. Ok, fizeste a tua licenciatura, fizeste tudo, vamos passar isso à frente. Como é que foi realmente chegares ao fim desse trabalho, dizer assim, não, eu realmente não gosto disto, quero arranjar outra área. Ok, entregaste e gostaste da área do desporto, da área da musculação, porque tinhas contexto e foste aprimorando nesse sentido, mas, como é que chegaste à conclusão que iria ser pelo online coaching? Como é que foi essa transição? Ok. Portanto, eu próprio sou cliente de um serviço de online coaching, desde agosto de 2017, sou assistido pelo Pascal Four, para quem não conhece, da Revive Stronger. E, desde então, ou rapidamente, após ter iniciado esse trabalho, apercebi-me do enorme potencial que aquele tipo de serviço tinha. E, na verdade, fez uma enorme diferença na minha vida, teve um grande impacto positivo. Ok. E, perante tal, pá, eu percebi-me que era aquilo que eu queria, que eu queria para mim. Pois lá, como te disse, durante a faculdade, já tinha prazer em ajudar outro, com a sua otimização de treino, apesar de, obviamente, os conhecimentos não eram nada de mais comparativamente à agora. Já tinha-se gosto, não é como se ele tivesse aparecido do nada, mas lá está, apercebi-me, ou ganhei, o know-how e as ferramentas para conseguir ajudar outros de melhor forma e eu queria fazer a diferença nas suas vidas. Lembras-te quem foi o teu primeiro cliente? De todos? Lembro sim. Ainda continuou contigo? Continua contigo? O Ivar foi aquele que foi connosco à nossa, àquela primeira momento em que eu te encontrei que foi aquela formação de nutrição no Porto. Não foi? Foi? Foi o Ivar. Foi, foi o Ivar. Careca. Era ele? Pois, na altura, acho que sim, acho que sim. É? E, aliás, ele tem vindo cá, este mês ele tem treinado aqui em casa comigo. Ele é de Isabel? É. Sim, sim. É a única pessoa a quem me permite isso. Ok. Lá estávamos, já ficámos amigos e de vez em quando lá entramos em contacto ou estamos juntos. Mas sim, lembro-me muito bem e, olha, tirei grande proveito disso. Foi o meu primeiro cliente e ainda esteve comigo durante muito tempo. Foi uma ótima experiência. Na altura, como é que tu chegavas a outras pessoas? Como é que tu conseguias outro cliente? Uma vez que é online, portanto, não estás presencialmente com ninguém, ninguém te conhece, a não ser por redes sociais ou que o Ivá possa falar de ti. Como é que chegaste a outras pessoas para de um fazeres dois, de dois fazeres quatro, quatro, oito e por aí fora? Agora, tinha de estar a ver a minha lista de clientes passados só para ver quais é que foram os seguintes. Mas, pá, penso que foi muito boca em boca. Ok. na altura, na altura também treinava em contas de ginásio, não é como agora que treino em casa. Certo. Ele que, lá está, ia conhecendo muitas pessoas, as pessoas iam-me conhecendo, iam ficando interessadas no meu trabalho. Depois, claro, comecei a partilhar a minha jornada nas redes sociais, no Instagram. A partir daí, veio mais interesse. Claro. e desde o momento em que comecei o coaching, essa atividade e me comecei a dedicar também à criação de conteúdo educativo. Pronto. Foi. Começou-se a criar a bola de neve. Diz-me o seguinte, quais são os aspectos que tu achas que são mais folgrais ou mais positivos do trabalho do online coaching? Claro que já falaste um bocadinho sobre o horário, a flexibilidade, mas o que é que mais gostas na área e o que é que menos gostas? Honestamente, o que tiver que ser. Mas numa perspectiva de coach? Numa perspectiva de coach, sim. Ok. O que eu gosto mais? Por favor, não digas que a coisa que menos gostas é o atraso nos updates porque eu identifico-me com isso. É o quê? Desculpa, não percebi. Os atrasos nos updates. Ah, sim. Isso irrita-me se lendo muito. Então sou eu. Mas é por uma razão muito simples. Sabes qual é? É a minha gestão de tempo. Mas eu tenho desculpa. Eu tenho desculpa. a minha internet é fraca. Eu tenho desculpa. Pois. A fibra ainda não chegou. Ainda não chegou, então? Não, era para ter chegado e ela... Isto é engraçado, não é para não contar a história. Ela realmente chegou. Eles foram lá, o senhor da mel, foi lá. Mas não deu. Voltou a ir embora. Voltou a ir embora. e ficou para dia 1, dia das mentiras. Vamos ver se desta vez é verdade. Pronto, tens de me enviar o update com 3 dias antes de santo. Com 3 dias antes de santo. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer? Positivos e negativos. O que é que eu gosto mais? Mas gosto, obviamente, de ter controle sobre uma grande variabilidade de fatores que me permite otimizar o processo de ramo às pessoas. como tu sabes e muito bem, mas os ouvintes podem não saber. Eu sei exatamente quais são as pesagens dos meus clientes, como é que anda toda a variação a esse nível, inclusivamente sei as horas a que se pesam, sei exatamente que macro as calorias que comem a cada disto, se forem fedignos com os dados que me transmitem, quantas horas são de dormem, os seus níveis de stress, a níveis energéticos, sei exatamente tudo o que fizeram no treino, como se sentiram, também monitorizo parâmetros como pump, atinge de repressão, ação de músculo, lá, 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 lá. E claro, depois, tendo os updates, tendo os vídeos de atualização, aí o que entende é mais criativo e se fizeram o seu trabalho. Pinta-me exatamente o quadro da sua realidade e lá está, eu consigo ter a perceção do que é estar do outro lado e assim ajustar devidamente os protocolos de maneira a estarmos a trabalhar de forma ótima a cada momento. Deixa-me perguntar-te o seguinte, achas que tens clientes que te possam mentir naquilo que colocam lá? De momento, isso não acontece, porque eu digo desde a consulta inicial, opá, eu não sou teu patrão, eu não sou um ditador, eu sou teu colega de equipa e se tu não me ajudares a ajudar-te, se tu não me não me deres dados fidignos, não serei capaz de fazer muito por ti. Claro. As pessoas percebem isso e depois é tal coisa, através das atualizações, desenvolve-se também em uma relação de amizade, de confiança, também esse o propósito delas, para lá eles não sentirem que têm de mentir se comeram mais naquele dia, se não treinaram, opá, não há necessidade disso. E o que é que menos gostas? As suas prioridades são as minhas prioridades, eu quero é ajudá-los a obter resultados. Ok. Falaste muito sobre o que gostas e o que é importante, diz-me o que é que não gostas. É quando não gosto, pronto, aquela questão. Os atrasos, certo? Os atrasos, mas quero deixar claro, é porque eu tenho uma agenda muito apertada, eu por vezes estou desde manhã à noite sem parar, ontem acabei de trabalhar eram 11 e tal, e quando eu digo que não tenho tempo para apodados tardios é porque não tenho tempo para apodados tardios, só que às vezes, pois eu sinto, eu quase me sinto na obrigação de responder e gosto de responder, mas também tenho, é uma luta interna, porque lá está, eu também tenho que respeitar o meu tempo e tenho que ser ser strict, está-me a faltar o termo em... Restrito, focado naquilo que tu queres, eu percebo o que queres dizer. Sim, as condições que eu dou têm de ser iguais para todos, e eu não posso estar a responder a alguém que me envia um update tardio e já não responder a outro, porque isso não é justo. Certo. Pronto, por essas razões é que eu não gosto de atrasos. E também ter um coach alemão... Ok, também ajuda. Tornou-me muito como ele. Tive um bom mentor, um bom mentor, algumas coisas enraizaram-se em mim. Coisas que eu não gosto, lá está, com o pessoal me omita informação importante ou que debite informação incorreta e não gosto quando sinto que estão a perder o seu tempo e o meu. Ok. Porque assim, o meu serviço é destinado a pessoas que têm objetivos claros, que estão dispostas a trabalhar para atingi-los, que querem colocar prioritário o seu percurso desportivo, o seu desenvolvimento desportivo. E quando eu me deparo com fichas que não estão preenchidas, não tenho dados, quando vejo que as pessoas estão a começar a falhar aos treinos sem forte motivo, não me enviam vídeos de atualização, quando basicamente não estão a respeitar as suas responsabilidades, que não faz sentido continuar, não é? Claro. Sim, claro, primeiro eu tenho uma conversa com as pessoas, não é? Não é mandar logo embora. mas por lá está, todos temos momentos menos bons, não é? E pode acontecer uma recaída, também preciso de perceber o que é que está a acontecer daquele lado, não é? Se esse caso aconteceu. mas o que eu lhes digo é, estás a pagar, estás a pagar e não é tudo. O meu serviço é um serviço elite, pá, não, é um, pá, é um, estão a faltar o termo, é uma, é algo que, não é qualquer pessoa que pode-se dar ao luxo de ter, é um luxo, lá está, é um serviço de luxo. portanto, para que estares a, 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 a pagar-me, e a, a perder o, 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 o teu tempo e o meu para, para andar aos círculos, não andar a lado nenhum, não faz sentido. No meio disto tudo, é, tu impões um limite mínimo, um limite mínimo não, um limite máximo de clientes até para te gerir melhor pessoalmente e profissionalmente, metes algum tipo de limite e faz sentido para ti? De momento tenho limite de 30 pessoas, ok, mas nem estou lá, estou com 20 e muitos, mas não estou com 30, e recaio outra vez na questão de gestão de tempo, parece que não, mas na questão das atualizações por vídeo, que são semanais ou quinzenais, conforme a modalidade que o cliente opta, ainda requerem bastante disponibilidade da minha parte para, para rever, para responder, por ver se tu uma hora e meia é a lota de um update e não é só um que eu tenho por dia, claro, e não é só isso, é, aos fins de semana tenho que rever as fichas todas, tenho que as atualizar, isso também me tira algumas horas, depois é a questão, não é só isso, é também a questão de rever vídeos de execução, de responder, eu sou constantemente bombardeado por mensagens, olha, mandei 3 há bocado, enquanto estava... mandaste os vídeos de execução, se não tiver tempo, faz isso. Não, eu aproveitei, só que eu estava numa casa que a internet era rápida, espera lá, vamos aproveitar e mandar agora. Fizeste bem, fizeste bem. Eu vou começar a guardar tudo e quando vier aqui, aos sábados, com o Ricardo, eu aproveito e envio tudo, é melhor, que ele tem uma net boa, enquanto o senhor da mel não vai lá. Mas pronto, em suma, eu preciso de investir bastante tempo com cada cliente, pelo menos, dada a minha metodologia de trabalho. É que, por vezes, as pessoas têm uma ideia errada do que é um online coach, do que é que nós fazemos. Há pessoal que não faz muito. Exato. É copy-paste, não há qualquer tipo de verdadeiro acompanhamento, é uma prescrição que nem sequer é individualizada, não há maneira de ser, porque não há controle, não há monitorização de nada. Isso não é coaching. Tu até encontraste uma altura, desculpa, tu encontraste até uma altura um cliente teu que te enviou um plano de treino, que até tinha o nome de uma outra pessoa, não foi assim uma coisa? Não foi assim uma coisa, não foi? Eu lembro de termos falado sobre isso. Ainda tenho esses dois clientes que vieram do mesmo treinador, até me custa dizer a palavra treinador, mas pronto. Vieram do mesmo... Não é uma pessoa. Não é uma pessoa, exato, ia dizer profissional, mas... É. E eram da mesma pessoa e tinham exatamente o mesmo plano, foi uma situação um pouco engraçada. Mas isso acontece muito. De certa forma. Isso acontece muito. Por isso é que eu te perguntei da questão do limite de clientes, porque tu tens, e isto é a realidade do online coaching em Portugal, depende do que estamos aqui a falar, mas há pessoas que acompanham 30, 40, 50, 60, 70, se tiveres nome, 80 pessoas, só que sério, não tens 80 pessoas. Muito mais. Há pessoas com centenas de clientes. Claro, pronto, a metodologia trabalha completamente diferente. Claro, eu falei isto um bocadinho com o Jonathan, que foi o meu convidado antes de ti, e obviamente depois os assuntos abordados vão ser falados em outros podcasts, se fizer sentido, que é impossível que tu consigues acompanhar de forma real 40 pessoas, 50, já é estupidamente difícil. Quanto mais cento e tal, o que acontece? E tu sabes disto, é o copy-paste, meu amigo, tu levas ao mesmo plano que ali o Ricardo, se for homem, assim, homem e mulher, eu acredito que já não façam isso, pelo menos vou esperar que não, mas tudo quanto é homem com a mesma altura, com o mesmo peso, com o mesmo grau de treino de iniciante, mais intermédio, leva tudo com o mesmo. Depois já acontece, que foi o que tu ouviste, pessoas que se conhecem ou próximas ou etc, acabaram por falar e tudo e demonstraram e tinha um nome errado, é impensável isto, é como eu enviar um plano a um cliente meu com o nome de outro, isto é impensável. E eu já estive no máximo falando... E isso até podia ser mero erro. Sim, podia. Mudar o plano e ter deixado o nome igual, mas estavas tramado. Já nunca mais... Já, não, não. Eu, olha, numa altura do meu passado tive, diferente, sendo o personal trainer é diferente, porque tenho também o treino presencial, não é? Mas tinha... Cheguei uma altura em que estava na casa das 23, 24 pessoas, 23, 24 clientes, com treinos diários e depois todo o trabalho ao fim de semana a que eu chamo também um update semanal. E vou-te ser sincero, eu utilizo um update semanal de acordo com aquilo que vejo de ti. E tu sabes disto, parte do meu trabalho contigo também é tudo aquilo que tu me ensinas e ferramentas e conhecimento que eu depois utilizo para me autovalorizar e depois para, obviamente, utilizar para os meus clientes se assim fizer sentido. Portanto, o meu trabalho é em dois sentidos contigo, não só o serviço que me propões, mas também para eu aprender cada vez mais sobre o assunto e depois reaplicá-lo nos meus clientes. Mas isso pode ser o quê? Tendo, por exemplo, 22, 23 pessoas, no meu caso, era estúpido, muito difícil eu chegar ao fim de semana e passar, já falei isto um bocadinho, mas só para dar o contexto, fazer 6 ou 7 ou 8 horas de updates entre rever planos de treino, ajustar algum volume, ver exercício. Eu trago sempre no meu trabalho um caderno comigo onde eu aponto detalhes que o meu cliente me dá. Este é um exercício que eu gosto, este é que eu não gosto, semelhante àquilo que nós fazemos, só que, obviamente, nós aqui é por vertente online e eu faço na vertente estando presente, presencial. E depois ao fim de semana eu tenho que abrir esse mesmo caderno e buscar o cliente, fazer as devidas alterações, analisar, voltar a enviar. Isto com 20 pessoas já me durava muito tempo. Eu imagino que com 30 obviamente é pior, mas com 100 é impossível. Por isso, tu tens que pegar num e dizer assim, ok, aqui o Xavier vai passar para o Zé. Pega, Zé, está aqui, estou plano, já tive muito cuidado com ele, segue, por favor, e falámos daqui a 30. Eu acho que nem deve haver update de semanais, não pode haver, nem quinzenais, é impensável. Tem que ser um plano de treino. Só se for, às vezes é por e-mail, mas vale o que vale. Ok. Por acaso, já conheci assim uns uns colegas que treinavam no ginásio, uns colegas não, pessoas que treinavam no ginásio onde eu trabalhava que estavam a ser seguidas por X pessoa. E quando eu vi aquilo, eu vi que aquilo realmente tinha que ser copiado de algum lado. Eu perguntava-lhe assim, imagina, eu vou-te dar um exemplo do Zé, para tu veres o exemplo e tu te rires um bocadinho com o assunto. Eu lembrei-me disto. Ai, que bem. A pessoa se calhar vai ver o vídeo e eu espero que não me leves a mal. Eu não. Não, não, a pessoa que vai ver o vídeo. Tu não tens que levar nada a mal. Ele, na altura, não sei como é que ele está hoje, mas era extremamente magro. Era magro. Tudo muito bem. Vamos dizer que tinha 60 quilos. 65 a ser amigo. Em déficit calórico, não faço, desculpa a expressão puta ideia, porque o homem já era pele e osso. E fazia treinos bidiários. Treinos bidiários e fazia cardio ao início e ao fim do treino. E fazia treinos bidiários e fazia um volume de treino muito alto. Estamos a falar de 6 exercícios para costas, de 3, 4 séries cada. Um volume absurdamente alto, em déficit calórico, com cardio antes e pós treino, pré e pós treino. e depois uma pessoa que tu olhavas para ele e dizia, isto não faz sentido nenhum para ti. Moral da história, Zé? Sobre treinamento. Moral da história. Sem dúvida alguma. E eu via essa pessoa quase diariamente no meu ginásio, vamos dizer, diariamente, e no espaço de 6 meses, eu não vi alteração nenhuma corporal dele. E se vi, não foi para melhor. mas alargamos a coisa, alargamos o espectro para um ano. E eu vou-te dizer que não vi alteração nenhuma de composição corporal dele. Ele teve magro o tempo todo, mas quando eu digo magro não é musculado, não é definido, é magro. É como aquele irmão mais novo que tu tens com 11 anos que tem abdominal, mas tem abdominal porque tem 40 quilos. Ao fazer isso não há milagres. E dito isto, o que é que eu te quero dizer com isto? Há muita coisa mal feita. Tem que ser. E a pessoa paga. Só que é um valor baixo. Por isso é que as pessoas também aceitam. Normalmente este serviço deve andar ali, eu sei, mas vou dar valores intermédios. Anda na casa dos 20, 30, 35 euros. Então a pessoa até arrisca. Veja ver. E pensa que está a ter um serviço incrível. Sim, só porque é x pessoa. Só porque é x pessoa. Porque se for preciso é pró de não sei o que. Então pensam, ok, este gajo é bom. Eu já falei um bocadinho isto no outro podcast e depois vai estar disponível e tu vais gostar também de ouvir. Que é, a imagem conta muito e tu também sabes disto. A imagem conta muito. Então se eu tiver uma boa imagem, uma boa aparência, um bom físico, um bom shape, obviamente vou ter uma maior facilidade, na teoria, em ter mais clientes e eles sentirem-se seguros com o meu trabalho porque o que eu sou eles acreditam que eu consigo passar de mim para eles. Que não é assim que acontece, como é óbvio. Mas as pessoas aceitam isto como uma verdade absoluta. Logo, se eu tiver um bom físico, a pessoa acredita que eu vou ser capaz de fazer um bom trabalho com ela. E isto vende muito facilmente. E é por isso que depois existe este serviço de online coach e de outras vertentes de pessoas que acompanham centenas, dando o teu exemplo que deste, mas vamos dizer dezenas de pessoas em que não têm trabalho algum. Mas não têm nenhum. nem sequer têm formação na área. Por exemplo, eu disse que sou de engenharia mecânica, tudo certo. Mas para além de fazer estudo autodidata na área do desporto, ainda fui tirar formação, ainda fui tirar outros cursos. Assim que desisti definitivamente da engenharia mecânica. Muitos online coaches são pessoas que simplesmente começaram a treinar e têm um físico decente, se calhar até têm boa genética, mas só por causa disso. E pronto, pensam que conseguem ajudar outros e metê-los iguais. Também não vamos pôr isto generalizado. Atenção, há malta que faz um bom serviço. Há malta que faz um bom serviço e eu não estou a referir nomes, nem quero fazê-lo. Sim, eu estou a falar dentro do que mais se vê. Exatamente. Há malta que faz um bom serviço e há malta que faz um bom serviço mas não tem conhecimento para isso. E digo-te já, um dos melhores preparadores de atletas naturais, o Cliff Wilson, a metodologia de trabalho dele não envolve nenhum dos updates, nenhuma troca de vídeos, não envolve uma spreadsheet toda pipi, nada disso. O que é que envolve? Troca de e-mails. Muita troca de e-mails. Diária. Diária. Sabes quanto é que pagas pelo serviço dele? Muito. Tipo 2 mil euros por mês. Ok. Mas quase todos os clientes dele ganham para o carro. Ok. Não, 2 mil euros por mês. Ele trabalha só com a máquina. 2 mil euros por mês é muita fruta. É. Eu soube... Esperanto aí, ele também já, mas ele também merece. Certo, isto já mantém, já estamos a fugir ao tema e também é interessante falarmos sobre isso que é, eu no outro dia, eu sigo muito, eu vou-te ser sincero, o mundo do culturismo natural não é algo que eu sigo muito e acho que qualquer pessoa vê sempre o lado enhance, o lado mais profissional da coisa noutra vertente. Porque são físicos mais apelativos e, opa, e tem outro tipo de conteúdo. apesar de que eu sigo muito a malta natural até por tua questão e que gosto e é um serviço acaba por ser diferente mas acaba por ser muito igual. Um bom treinador de atletas naturais vai ser um bom treinador de atletas com algum tipo de vantagem. Os princípios são os mesmos. Só ali, pronto, a adição de química vai atrapalhar a monitorização de progresso. Por exemplo, atletas assistidos têm muita retenção de água. Claro. Garantir-se que estão a perder ou a ganhar as taxas que tu desejas é mais difícil. os protocolos de picking são confusos. Têm de ser muito bem estudados. Tem de haver muitas variáveis que são manipuladas. Lá está. Mais uma vez por causa da retenção e outros fatores. Portanto, a química vai é complicar o processo. Mas lá está. Os princípios são os mesmos. Não muda muito. Mas o que eu te ia dizer era relativamente a valores que me disseste. Eu no outro dia li uma publicação. Não me recordo o ano. Deves conhecer o treinador. Não sei se conheces ou não. mas não conheceste nenhum problema nenhum que é o Chris Assetto que é dos treinadores mais conhecidos no mundo do físico e turismo. Chris, desculpa, não me percebi. Assetto. É americano. Não interessa. Ele trabalha com os melhores atletas. Ele só tem atletas profissionais e só trabalha com os melhores. Mas qual é a vertente? Assistida ou natural? Não. Assistida, assistida. Ah, então provavelmente não conheço. Não interessa. A malta que vê o podcast poderá conhecer. E o Chris Assetto porque está muito relacionado com muitos atletas e a malta... Eu sigo muito atleta brasileiro. Eu sigo muito o contexto brasileiro. Até porque o Brasil está a ser um país que está a dar um boom de atletas e de conteúdo. Muito bom conteúdo está a acontecer no Brasil. Não só de tudo mais mas principalmente aí. O que é que eu te quero dizer com isto? O Chris Assetto cobra se não estou em erro 5 mil dólares por ano e pagas de uma vez. Pagas de uma vez e depois tens o acompanhamento anual. Eu sei de outros aqui e mais próximos de nós. Eu tive um amigo na altura que me contou com um preparador um treinador espanhol que cobrava se não estou em erro 400 euros por mês. Mas também estamos a falar de um treinador já com nome e tudo. O que é que eu te quero dizer com isto? Tu realmente para poderes pagar 400 euros por mês ou o que for das duas uma ou levas a coisa muito a sério ou já tens uma carreira minamente criada e tens um patrocínio tens um trabalho tens uma marca que te apoia isto no Brasil está a funcionar muito bem. Nós em Portugal estamos um bocadinho atrasados e podemos falar nisso um bocadinho. As marcas não investem no atleta as marcas dão-te um código de desconto de 10% e desenrasca-te. Claro. Não investem muito pelo menos para já e é o que é. Mas tu tens no Brasil por exemplo 3, 4, 5 marcas incríveis que investem pesado no atleta estamos a falar de cobrir tudo viagens, deslocações um salário fixo suplementação o que é que eu te quero dizer com isto? é mais fácil depois realmente seja um atleta de alto nível um bocadinho como é o desporto em Portugal por exemplo o futebol tu no futebol tens um miúdo que já se destaca nas camadas jovens ali com 10 ou 11 anos já vem um clube grande de Portugal no fisiculturismo na nossa área não existe isto pelo menos em Portugal ninguém vive disto ninguém o conhece ok? No Brasil agora começa a acontecer e é muito bom que isso aconteça num país como o Brasil porque a nossa língua acaba por ser a mesma e acaba por ter visibilidade um exemplo disto eu acho que tu não vais conhecer mas a malta pode conhecer existe um atleta que vive em Portugal que é brasileiro que é o PH ele até foi agora um podcast há pouco tempo de um outro local mas Pedro Henriques Paulo Henriques acho que é Paulo Henrique o que é que eu te quero dizer com isto? Ele é um atleta brasileiro que eu não fazia a mínima ideia quem era nunca tinha ouvido falar mas surgiu uma complicação num canal de conteúdo brasileiro o atleta principal foi para uma outra marca eles tiveram que arranjar um e quem foram arranjar? O Paulo Henrique que mora em Portugal e foi gravar ao Brasil quando ele apareceu na marca as redes sociais deles eu comecei a seguir logo no primeiro vídeo e tinha vamos dizer 10 mil seguidores em duas semanas 40 mil ok? O público brasileiro é muito apaixonado por este esporte o público português eu acho que ainda não é nem pouco mais ou menos e eu falei um bocadinho disto no outro podcast que é só o facto se tu apareceres num sítio público com uma marmita com um taparware as pessoas já ficam mas o que é este gajo? é maluco? o que é que você vai fazer? entende? e lá já é outra cultura na América tu andares com uma câmera a gravar e com uma marmita vamos dizer é naturalíssimo as pessoas as pessoas cumprimentam te perguntam então o que é que tu faz? eu sou fisiculturista uau enquanto que aqui ainda é de crítica não entende? creio que o panorama irá mudar nos próximos tempos até porque lá está é a progressão natural tem que acontecer ou esperamos que aconteça a população jovem cada vez está mais interessada no culto do corpo cada vez mais pessoal quer fazer musculação portanto isso sem dúvida está a melhorar não quero dizer que fiquem interessados na vortente competitiva mas pronto mas cada vez as pessoas dão mais atenção não é? sabes onde é que eu vejo isto? desculpa eu vejo isto na minha carteira de clientes eu cada vez tenho uma carteira de clientes mais heterogénea eu tenho mulheres eu sempre trabalhei muito com mulheres mas vale o que vale mulheres mais novas mulheres mais jovens homens mais novos homens mais velhos que não querem saber treino pá vão lá porque entre aspas gostaram de mim gostaram do trabalho enfim outras pessoas o que eu te quero dizer com isto é cada vez mais as pessoas demonstram interesse e respeito pelo profissional da nossa área se virem que o profissional realmente tem que olhar para isso o que eu te quero dizer com isto tudo é a minha carteira de clientes eu noto isso também no panorama geral até mesmo quem frequenta um ginásio claro que é uma malta mais jovem mas cada vez mais tu vês malta mais velha com outras faixas etárias e a dizerem assim eu não percebo nada disto não vou arriscar eu vou realmente confiar o meu progresso a minha estadia neste ginásio é esta pessoa eu vou querer trabalhar com X entendes? tu raramente tu vês uma pessoa por exemplo isto não acontece vou dar um exemplo tu não te automedicas tu não vais à farmácia e dizes assim eu quero aquilo 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 a não ser que já saibas o que é mas se for mal alguma coisa mais específica o que é que tu fazes? tu vais a um médico família ou vais a uma consulta própria tu não fazes automedicação com a medicina com a ciência com a área médica não se brinca cada vez mais muito vagarinho a passo caracol vai acontecendo isto no mundo do desporto e do treino cada vez mais as pessoas já dizem não deixa-me ouvir o que é que ele vai dizer deixa-me o que é que ele recomenda a não mais informadas mais informadas há cada vez mais boa informação bom conteúdo a ser divulgado e as pessoas percebem que de facto isto não é só ir ao ginásio e fazer umas máquinas fazer uns sets ou calha pá não portanto à medida está esta qualidade de informação vai sendo divulgada as pessoas percebem que há muita ciência de facto por trás do que fazemos e começam a confiar em nós o nosso trabalho para as ajudar porque percebem-se que de facto não têm as competências necessárias claro que não nem tem que ter têm as bases necessárias para fazer o trabalho sozinhas nem tem que o ter porque não são pessoas que estão nesta área cada um tem na sua eu falei um bocadinho disto também no outro podcast para dar um contexto também que é eu acho extremamente importante tu treinares no ginásio que trabalhas ou treinares num ambiente que seja propício ao teu desenvolvimento até mesmo não só como atleta mas também como treinador por exemplo tu se por exemplo tu sabes disto tu agora estás a treinar em casa por isto tudo mas tu sabes tenho a certeza que o sabes que tu quando treinas no ginásio que treinas seja ele qual for eu já estageei no ginásio que treinei tu aumentas o espectro de pessoas que te veem não só digitalmente através do instagram do que for mas também presencialmente quer dizer assim ok este é o Zé eu conheço já vi uns vídeos dele deixa-me ver como é que ele treina e dizer realmente opá eu vou-lhe mandar e-mail que eu quero ver como é que é isto é muito importante então o treinar no espaço onde tu trabalhas ou no teu caso não onde trabalhas mesmo facilita ou não facilita ou ajuda a demonstrar não achas? achas que se fizer só um serviço online ajuda a demonstrar agora que é a melhor coisa já vai depender da preferência do indivíduo por exemplo se eu fosse fosse um pereço trabalhasse enquanto africinado sim eu não ia gostar de de misturar as coisas treinar lá e trabalhar lá não porque enquanto estou a treinar eu gosto de estar na minha gosto gosto de estar no meu isolamento gosto de estar concentrado e se eu trabalhasse lá as pessoas mais recorrentemente iam ter comigo falar comigo e não respeitar o meu tempo pessoal portanto estás a perceber? percebo eu pessoalmente não tenho esse problema posso ter eu vou-te ser sincero eu vou-te dar o meu contexto e tu já deste um bocadinho o teu que é eu não tenho problema nenhum em que alguém-me a bordo durante o treino para falar de alguma coisa já me aconteceu várias vezes agora eu faço questão de treinar de fones e o fone diz uma coisa que é não me chatees a cabeça agora não me chatees há pessoas que não percebem há pessoas que não percebem mas treinando de fones o que é que quer dizer? que eu quero ouvir esta música eu quero treinar e eu não quero conversar agora eu não tenho problema nenhum que me venha um abordar durante o treino força desculpa a interromper pois há outro fator que é é um pouco como tu trabalhares em casa se trabalhas em casa é bom que tenhas um local específico para o fazer não o faças por exemplo no quarto essa é boa porque depois é tu associas um espaço que é de descanso a um do trabalho e isso não não é muito bom transpondo agora isso para para o trabalho de PT e treino num ginásio singular pode também ser saturante essa questão estar a fazer o teu treino e o teu trabalho são coisas é isso são coisas paradas eu já tive no passado no mesmo local para mim não mas eu já tive esse feedback de uma outra pessoa que me disse assim eu trabalho aqui e eu não quero treinar aqui até porque o sócio vai me ver a pessoa vai me ver não me sinto confortável com então eu trabalho neste espaço mas vou treinar noutro sítio por exemplo eu pessoalmente eu pessoalmente Zé sou da opinião para mim e vale o que vale o contrário eu pessoalmente gosto de treinar no sítio onde trabalho porque é uma forma de eu demonstrar ainda mais visivelmente que sigo aquilo que prego que pratico eu não posso eu pelo menos não gosto de dizer uma pessoa faz isto e depois eu nem sequer saber fazê-lo eu acho que é muito importante a parte prática agora eu pessoalmente gosto de treinar no ginásio onde trabalho claro que tem um aspecto negativo que é mais facilmente uma pessoa seja ela quem for pode ser meu cliente ou não uma pessoa simplesmente quer falar comigo de alguma coisa me vir perguntar vir um conteúdo meu e ver olha realmente falaste sobre isto não 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 eu pessoalmente não me atrapalho mas também depende do dia se for um bom dia para treinar e está a correr bem já não quero que me quebre depende do tempo que tens tudo isso olha eu dou-te um exemplo prático só para tu veres eu pessoalmente já adorei treinar com pessoas ou seja eu a treinar com outro colega e hoje em dia eu treino sempre sozinho eu tenho um colega meu ou no sítio onde eu trabalho que eu adoro ele de vez em quando treina comigo ele não me vai levar a mal que eu dou este exemplo ele de vez em quando treina comigo mas é assim uma vez de lés a lés eu vou-te dizer que o meu treino dura mais pelo menos meia hora quando eu estou com ele porque perdemos o tempo de sete dura muito mais o tempo de descanso depois já fico atrasado para algumas coisas eu pessoalmente gosto de treinar sozinho no meu mundo na minha coisa mas não tenho problema nenhum que alguém me venha a abordar sobre algum assunto obviamente que não seja o treino todo principalmente a meio de uma série se eu estiver a fazer alguma coisa não pelo menos isto é-me acabar mas não tenho problema nenhum pessoalmente não me importa treinar no sítio onde trabalho até gosto é uma questão de lá está colocarmos as coisas em linha com as preferências da pessoa se funciona bem para ti ótimo não tens que ir para um local separado treinar tu não gostas muito que agiliza-te o dia tu gostas de manter as coisas paradas o lado profissional e o pessoal gostas de manter as coisas mais malinhas sim apesar de pronto como eu sou online coach sim não tens muito e trabalha a maneira que trabalha não há não há grande divisão só preciso estou a treinar e estou a responder a pessoa claro estou a ter conteúdo no Instagram mas é diferente é diferente porque estou sozinho na verdade estou sozinho certo mas pronto lá está são preferências e há e há situações que funcionam bem com algumas pessoas com outras não tanto mas olha é interessante ter esse teu ponto de vista ainda bem que funciona para ti se não estavas um pouco tremando estava não tinha hipótese olha o seguinte uma vez que tu estás também a meio de uma preparação e estás a fazer todo esse esse percurso vejo que isto agora com o Covid fechou tudo e enfim as datas são um bocadinho não se sabe bem como é que vai ser mas queria te perguntar o seguinte que acho que é importante fazer este tipo de pergunta e acho que tem conteúdo que é como é que é fazeres a tua preparação primeiro tudo o quão difícil é ajustá-la morando com outra pessoa tendo um companheiro um pai uma mãe porque eu falei disto também no podcast anterior que é eu acho que é impossível tu não teres uma discussão com um pai ou com uma mãe ou com um irmão ou com uma namorada sobre a dieta ou sobre a alimentação porque é muito difícil elas não seguem a mesma vida que nós elas acabam por aparecer como é que tu geres esse teu dia a dia o dia a dia de Zé pessoal o Zé profissional o Zé do treino o Zé da alimentação como é que tu fazes esta gestão toda com outra pessoa seja ela, quem for namorada, namorado pai, mãe quando não está minimamente virado para aí nem quer saber ok na verdade não tenho esse problema tens de ver que eu já faço isto há 10 anos certo portanto toda a gente da minha família pelo menos as pessoas com quem eu ligo sabem perfeitamente como é que eu como é que eu ajo com comida sabem perfeitamente que eu vou estar a pesar tudo se for a sua casa ou o que levas a balança atrás? a casa dos meus pais a casa dos meus avós sim com outros familiares e eventos especiais não certo imagina agora estou em contexto de prepo se for ao domingo ou quer almoçar com os meus pais sim vou estar a pesar tudo sem dúvida só não peso o que sei estimar muito bem portanto as pessoas na minha vida já estão habituadas ao meu estilo de vida o importante é em primeiro lugar respeitarem os nossos objetivos as nossas ambições lá está o nosso estilo de vida e tentarem não impor os seus é como é como em qualquer situação volto a dizer nunca tive assim grande grande problema ou seja com quem for devido devido ao meu desporto à maneira como como gosto de viver ou o que eu tenho de fazer seja a nível alimentar seja a nível de atividade as pessoas percebem claro que quando quando iniciei tudo tive algumas discussões com os meus pais claro se calhar a minha namorada na altura não percebi porque eu passava tanto tempo no ginásio e não sei o que mas é o período transitório normal e o familiar que é familiar diz sempre não Zé come mais um bocadinho pega lá isto está tão bom porque é que não queres fazer especialmente os avós especialmente os avós já me perdi já me perdi nesse sentido não tiveste ou não tiveste grandes dificuldades isto é a minha vida isto é a minha vida aos anos que faço isto e na verdade a minha vida pessoal a minha vida profissional de momento infelizmente ligam-se muito ligam-se muito ainda por cima agora é em contexto de confinamento não é sério pior ainda pior ou melhor depende ainda há maior tendência de trabalhar às vezes o que se torna um pouco chato é eu não ter tanto tempo para mim quanto gostaria mas olha são fases há fases de maior carga laboral como é que está a correr a preparação isto já está mais assim mega tranquila ainda não vou a meio estava a dizer há pouquinha a meio ainda não vai mas estou mais ao ciclo de pecado até agora tem sido uma fase de perda de peso normal as coisas começam a apertar é a partir dos 10% de massa gorda quando começa a entrar nesses níveis de composição de limeness só para que a malta consiga perceber Zé um período de preparação de um atleta natural é muito mais é extenso do que um período de preparação de um atleta que é não natural muito mais sim pode ser muito mais extenso porque olha não há kits não há as ajudas a nível de manter massa massa muscular a nível também de perder massa gorda não é? porque há há química direcionadas especificamente para isso portanto daí nós precisarmos mais tempo não podemos ter uma abordagem super agressiva senão vai correr mal exato mas está tudo a minha preparação de momento está com ela engloba três mesociclos de cut até lá chegar perto dos 10% de massa gorda depois tenho ali uma fase de manutenção para retirar fadiga dietética estabelecer um novo set point de tecidos corporais que é que o corpo depois para a frente não oferecer muita resistência à contínua perda de peso dissipar fadiga sistémica pois os desloads não são suficientes nesse âmbito retiram muita fadiga mas não na totalidade e após vários mesociclos seguidos precisamos de um breakzinho maior portanto essa vai ser a fase de marinação mas já tens data definida? já uma data? uma ideia? é como tu disseste algumas coisas ainda são impossíveis de prever já se foram lançadas as datas mas está já a tirar para algum mês? mais ou menos? para final de agosto setembro ok só não sei bem lá está é que se eu vou conseguir mas pelo menos se conseguires delinear uma data é mais fácil para depois escrever tu um break isso é imprescindível isso é necessário porque lá está um planeamento de pré tens de saber quando é que tens de estar pronto exato se não corres o risco de começar cedo ou tarde e depois tens de segurar durante muito tempo aquela condição que já deveria ser que deveria ter começar cedo demais sim e depois aí é uma casa a arder depois acabas por perder mais massa muscular do que era do que era de outra forma do que era suposto pronto também já não apresentas se for preciso a condição que poderias o corpo já não vai responder tão bem depois é um protocolo de picking e depois é a questão da dieta da fadiga dietética ai os níveis de cortisol claro estraga tudo estraga isto é um procedimento que tem de ser muito detail oriented senão a coisa não vai correr como queremos de todo e se se virmos que temos pouco tempo por outro lado é um pouco mais do mesmo temos de apressar a coisa temos de entrar temos de aplicar um um déficit calórico superior àquele que seria o mais desejado em determinadas composições corporais o que por si vai se calhar comprometer a preservação de massa muscular a fadiga dietética depois também sobe muito mais rapidamente e isso pode comprometer até a tua capacidade de adesão ao protocolo pois aí entram as más relações com comida não quero dizer que de outra forma não fiques com com o fuso focus porque isso virá de qualquer das maneiras certo mas pode há maneiras de atenuar a coisa não ter tempo ou estar apertado o tempo para a prova é tramado não dá para aplicar diet breaks entre os melhores ciclos não dá para as tais fases de manutenção o corpo vai oferecer muita muita resistência ao que tu pretendes fazer e vais notar as consequências olha no seguimento disto tudo e para finalizarmos projetos finais projetos futuros desculpa o que é que tens aí em mente projetos futuros além de obviamente em agosto algores ter aí a nível profissional para a semana em princípio se eu decorrer como temos planeado será lançado um novo projeto ok um novo projeto de coaching ok a legacy que é o meu serviço irá irá acessar ok depois irei fazer parte de uma equipa que traz outros outros colegas outros coaches é um grupo de somos um grupo de cinco a contar com o nutricionista que temos ok não quero estar a revelar não nem o faças nem o faças mas mas quero dizer que vamos ter vários tipos de serviço não é só o online coaching vamos vamos também debitar muito mais conteúdo que fazemos agora individualmente noutros canais também aliás já gravámos uns podcasts que vão começar a sair na altura que lançarmos o projeto temos site já e as pessoas podem lá ver as transformações nos nossos clientes todos até agora e claro toda a informação relativa ao serviço que prestamos a quem somos o que fazemos também vamos estar com uma parceria muito interessante isso posso divulgar se calhar quando isto sair já manda tudo cá para fora que depois eu guardo para a data que tu quiseres se eu preciso está bem vamos ter uma parceria com a WNBF Portugal World Natural Bodybuilding Federation é um projeto muito interessante um que eu já queria ter lançado há mais tempo mas como é que estávamos dependentes de terceiros e lá está cada um de nós tem a sua vida não deu para para o lançamento ocorrer mais cedo mas pronto o timing até até acabou por ser bom devido a várias questões e pronto à semana é em princípio isso irá arrancar vem mais novidades vai ser alguém grande tirando isso tirando isso não acho que não também isto já é muito grande já e vai dar muito trabalho porque vamos ter de fazer muitas coisas novas já é de facto um grande projeto mas para a frente iremos iremos ter mais adições já temos planos planos futuros portanto o objetivo é continuar a crescer como equipa e queremos tornar-nos figuras de autoridade no contexto a nível do culturismo natural em Portugal e queremos apresentar um serviço diferenciado algo como não há ainda cá e daí eu estar tão entusiasmado então para a semana já podemos contar mais ou menos com isso é início de abril segunda semana mês de abril sim ok perfeito Zé damos como concluído o nosso podcast quero-te agradecer por teres vindo falámos aqui essencialmente uma hora uma hora e alguma coisa sobre muito conteúdo importante conteúdo que tem realmente sentido e que faz sentido neste contexto mais específico porque isto depois dependendo da pessoa que cá venha ao meu podcast o objetivo e o assunto vai mudando hoje é um bocadinho mais visado para o contexto de competição natural e outras variáveis e depois dependendo até porque quem sabe se não vens cá outra vez mas falar de um outro conteúdo que nada tem a ver nunca se está apontado amigo ou até que uma parceria com uma outra pessoa a três termos de um podcast sobre outros assuntos eu quero-te agradecer por teres vindo obviamente vamos falando nós falamos quase diariamente por outros por outros por outros meios mas agradeço por teres tirado aí uma horinha do teu dia complicado para ter estado aqui e é isso obrigado eu amigo mais uma vez fica assim então gostei bastante desta conversa então informal espero que os teus ouvintes também também a apreciem e olha já agora muito boa sorte para este teu projeto também estou curioso para ver os teus outros podcasts também vais fazer uma coisa engraçada quem serão os teus convidados temos aqui coisas engraçadas também em stand-by quando isto abrir o Ricardo tem aqui umas ideias para umas coisas também à maneira mas primeiro precisamos que isto volte mais à normalidade para podermos prosseguir e evoluir não só o podcast está quase está quase felizmente esperemos agora dia 5 esperemos Zé está mortinho está mortinho Zé um grande abraço para ti obrigado por ter estado cá e vemos-nos na próxima obrigado